Flávio Antônio de Oliveira estava morando em uma cidade pequena no Rio Grande do Norte quando foi preso. Lá estava trabalhando como vendedor de carros e tinha uma namorada que não sabia que no passado ele já tinha matado uma mulher com quem se relacionou por 5 anos. Eu nunca achava que ele era capaz de ir. Ia tão longe. Porque eu recebia ele na minha casa como um filho. Ficava com ele o tempo todo ali tratando como um filho. Eu não imaginava que ele era capaz de fazer isso. Mas fez. Ela nunca foi feliz com o relacionamento. Brigava, era agressivo, ela fazia ocorrências e ele para se safar disso. Fazia várias promessas de que ia ser diferente, que nada mais, isso não voltava a acontecer. Mas era em vão. Sempre bruto e agressivo. Até que ela tomou a decisão de que não queria mais isso para ela. E ela mesma escreveu uma carta onde ela falava que não queria mais isso, estava disposta a qualquer coisa. A Ariane namorava o Flávio e era ameaçada e agredida constantemente. Cansada dessa situação, quis terminar o relacionamento e Flávio não aceitou. No dia 19 de outubro de 2008, Ariane estava em casa quando foi surpreendida pelo namorado, que deu vários golpes de faca nas costas dela. Depois disso, o assassino fugiu para o Mato Grosso, tirou um documento falso e a partir daí fez de tudo para despistar a polícia goiana. O crime não será enquadrado como feminicídio, porque na época em que Ariane foi morta, a lei não existia. Flávio será indiciado por homicídio qualificado e por uso de documento falso. Ele tirou o brilho nosso, a alegria nossa de viver, o brilho da nossa vida.